A atenção, foi dada a partida para o décimo primeiro páreo, vai tomando a ponta lá por fora o Quest, livrou a cabeça de vantagem, just for today, avança por dentro, vai tentando a primeira colocação, estão brigando? Por dentro, just for today, por fora corre, segundo o Quest, avançando por fora, retoma a ponta, Quest, livrou a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Coronel Gastão passou para terceiro e Fairuz avança lá por fora, tenta terceiro e a segunda colocação, assim passo na primeira para a segunda metade da reta oposta, vão dar início a variante, Quest mantém a ponta, cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora, Fairuz passou para segundo, em terceiro por dentro, corre just for today, em quarto, Coronel Gastão, na quinta colocação aparece Fly With Me, e depois, Aço Inox, na penúltima colocação, Well Rouge, em último, vai atuando o competidor, selo francês, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Quest virou na frente, mantém pequena vantagem, cabeça e pescoço de vantagem para Fairuz, correndo em segundo, encerradão, lá por dentro vai ser arrancado para fora, just for today, avançando mais, desgarrado, Fly With Me, e lá por fora, Quest mantém vantagem, mantém a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, avançando mais, desgarrado, Well Rouge, Well Rouge passou para terceiro, avança por fora, tenta a segunda colocação, na ponta, Quest, mantém da dois corpos de vantagem, cá por fora, Well Rouge, passou para segundo, cruza uma faixa final, primeiro, Quest, segundo post, pertencendo a Well Rouge, depois, Fly With Me, e os demais, vamos aguardar o placar.